Se embora galera Galera aí No passeio Isso aí Esperar aqui a galera passando Os caras aí estão no motorzão aí, viu? A bicha aí é bruta Aí anda, viu? Show, viu papai? É nóis Aí a nossa galera A gente saiu aqui do posto Domingos Parnamirim A galera estão querendo tomar café aí em Goianinha Boa 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.